O que a gente mostra, deixa eu ver aqui o Abner, bom a bola lá dentro, pro Terence, perna esquerda! Bola esticada na direita com o Marcinho, vai pintar o cruzamento, a tentativa de cabeça! A área, recebeu o Nicão, fez o toque atrás, quem chega pra tocar nela, o desvio! É bom, Tevi, meteu na área, o desvio, Bissoli, olha a bicicleta pro gol! Cobrando escanteio, no meio da área, sobra! Davi, dominou, olhou pra área, preparou, levantou a bola pra área, cabeça na bola! A bola desviou, o Jader ficou ali na frente, tocou a bola pra área, vai sobrar com o Terence, bateu! Na bola, Terence, lá vem ele, Terence! Goal! Toma as últimas providências, Terence, com fé no pé! Outra bola, Davi, Terence, perna esquerda, bateu! Goal! Lá vai fechado, olha a finta do Coelho, colocou na frente, Terence ajeitou, bateu pro gol! E teria um time com esquema mais ofensivo. Olha o Leão Cittadini já aparecendo, deixou o passe, Terence! Tá, torcedor do Corinthians aqui atrás faz figa, o do Atlético tenta comemorar e comemora! O árbitro, é Terence pra bola, Terence, Terence, Terence! Lançamento foi feito nas costas das águas, olha o Terence, dominou! Categoria, bateu por cima, gol! Pablo, domina, acompanha ele, o Luan, a batida de fora! Neste domingo de manhã, pra acompanhar a partida, já vai descendo aí o Atlético Paranaense, a chance da bola, batido! Vai pra bola, partiu Terence, perna esquerda, bateu! Autorizou, partiu, perna esquerda, bateu pro gol! Fernandinho recebe, colocou a bola direto pra área, subiu a cabeça da bola, pro gol! Churim também não conseguiu evoluir, olha o Terence, arrumou, bateu pro gol! Gol, lá dentro! Pro Romulo, rebote, vem o chute de primeira, pro gol! No campo de ataque, falhou a marcação, veio o Terence, pintou, vai pintar mais um! O Gumora girou, soltou com o Davi Terence, bateu pro gol! Gol! Tocou, vem o desarme, Vitor Roque abriu, Terence com ela, bateu pro gol! Pro furacão, toma distância, pra bola, pé esquerdo!